Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Uma pessoa especial Ela tem uma mensagem boa para passar Margarida Ranauro Nossa convidada de hoje Margarida Ranauro é o seu nome É uma moça calma, bem vestida De boa família Aparência excelente E ela tem uma calma Que é diferente de nós brasileiros Ela trabalha com essa calma, com essa pausa Com esse intervalo que nós precisamos ter dia a dia É isso mesmo, Margarida? É, essa busca Na verdade, o que eu procuro fazer na minha vida E também facilitando pessoas e grupos É exatamente esse olhar para dentro de si Porque essa paz, essa calma, essa tranquilidade A gente não consegue de fora para dentro É um trabalho no mergulho interno Num olhar para dentro Ver aquilo que está, seja lá o que for Num acolhimento como se fosse uma criança de colo Para que a gente possa aceitar e amar, seja lá o que for E a partir desse momento Flui naturalmente uma paz A partir do momento que a gente está com essa paz interna A gente consegue colocar lá de fora essa paz também Isso você consegue fazer com grandes empresários também? Sim, são grandes empresários Dentro do ambiente organizacional Com pequenos grupos Com grupos maiores Pode ser até um grupo de 300, 400 pessoas Que a gente consegue facilitar um trabalho De maneira que a pessoa entre dentro de si E consiga descobrir quais são as origens Que se refletem em problemas Em reações, em projeções no outro Então a partir do momento que a gente olha Mergulha, vai lá na verdadeira causa Não um trabalho superficial de algo Uma solução band-aid Que a pessoa vai, ela busca aquela solução Mas ela é paliativa Ela é momentânea E acaba depois ela se apresentando de outra maneira Em outra circunstância na vida Quando a gente mergulha fundo A gente vai lá na origem E consegue desbloquear Desfazer alguma memória Alguma carga emocional Que possa ser impactante De alguma reação Ou da falta de paz E de serenidade Que as pessoas têm na vida Nós estamos conversando com essa calma toda aqui Numa tarde linda de Ipanema E houve um ruído aqui no nosso estúdio Isso interrompe o nosso ritmo? Não, de maneira nenhuma O barulho faz parte do surround Daquilo que está ao redor Então ele é incluído e transcendido Agora, como essas pessoas recebem isso? Você está, por exemplo Durante um dia de trabalho De nove às cinco Uma grande firma Um banco multinacional Vamos parar agora para... Para o quê? Para uma pausa Uma pausa de serenidade Uma pausa de entrar em contato consigo mesmo De fazer esse mergulho Porque a gente acaba vivendo a vida Tão sofregamente Que raramente a gente tem esse tempo Esse tempo de nada Que não é um nada Que ele é um tudo Que é um tempo Que ele é muito mais preenchido Do que vazio Que muitas vezes as pessoas pensam Poxa, vai parar para quê? Vai parar para fazer nada? Tem tanta coisa para fazer? Mas esse nada Que é esse tudo Ele acaba trazendo muito mais Plenitude, força E embelezamento à vida Agora as pessoas Quando voltam Elas deram uma pausa Elas voltam com o mesmo ritmo Elas conseguem Onde deixaram? Sempre diferente Cada pausa O retorno É diferente de um pause Numa imagem Num vídeo Que a gente volta para o mesmo ponto Que estava Cada momento de pacificação De momento de nada De tudo Que a gente entra Dentro de nós mesmo Em contato A volta nunca é igual A gente sempre Como se estivesse subindo Num espiral Que dá uma subidinha Pode voltar Mas vai subindo Vai sempre subindo Baseado Diz você lançou Esse livro Somente você A palavra como caminho Margarida Hanau É versa sobre Nós estamos conversando É Versa da importância Da palavra Que na verdade São várias visões Para a gente chegar Nessa planificação Onde existe Uma plenitude interna É um trabalho De várias dimensões E um deles É a própria palavra Porque aí Quando eu falo da palavra Eu falo da palavra Sentida Da palavra Pensada Da palavra Ouvida Da palavra Falada E da palavra Praticada E se você é coautora Também Do mesmo teor Aí eu falo Da ética De valores e ética Na vida Principalmente na vida Profissional Que muitas vezes É tão deixado de lado Porque como eu falo É tudo integrado Não tem uma coisa Separada da outra Como Gandhi fala É impossível Fazer alguma coisa certa Em um segmento E deixar de lado Outras coisas A vida é indivisível Você não é psicóloga Você me falou Que é engenheira Engenheira eletrônica E trabalha na área Trabalhei durante Mais de 20 anos Com gestão de projetos Na área de tecnologia De informação No Brasil e no exterior E também fiz mestrado Em engenharia biomédica E aí Desenvolvi Fiz essa Pode parar? Pode Ai Deu uma Deu um branco É Deu uma Então bem Pega de onde? Respira 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 Vai dar uma encantada É É É É Você não é psicóloga Você me falou Que você é engenheira Anteriormente Sim Sou engenheira eletrônica Com mestrado em engenharia biomédica E tenho mais de 20 anos De experiência Na área de gestão De tecnologia de informação Com pessoas E projetos No Brasil e no exterior E isso foi uma das coisas Que me motivou A criar A fundar A empresa Bly Solutions Que ela é focada No desenvolvimento De pessoas E negócios Você agora vem com uma série De palestras Pode falar o local O horário Sim Posso mostrar o folder? Deve Para a gente saber Bom, aqui é esse evento Que será gratuito Falando Serão vários encontros mensais Encontro despertar Esse primeiro será A respeito de mágoa No Boteco Cultural Lá em Botafogo E aqui é um workshop A respeito da comunicação integral Que ela leva em consideração Várias visões da comunicação Geralmente as iniciativas Que existem Elas olham só Uma oratória Uma impostação de voz Aí nós fazemos Um mergulho profundo No interior Nessa pacificação Na cura de relacionamentos Que de repente Também impactam Na comunicação E no sistema Como um todo Bom, você já nos planou Tão claramente A gente dá para entender Que essa pausa É preciso da nossa vida São as tais férias De algumas horas Por dia Seriam umas férias E como podemos Contatar você De que maneira Essa parte Pela internet Seria melhor É, tem o site Da empresa Que é www.blessolutions.com.br Pelo e-mail Também O info Arroba www.blessolutions.com.br Ou meu celular Pode dar o celular É 21 9 81 11 48 36 Ora, você é de uma simpatia Assim Das poucas pessoas Que vem aqui Que vem Meio temerosa Na sua primeira entrevista Saiu-se muito bem Você explanou muito bem A sua calma A sua serenidade O seu talento Para esse problema Que a gente tem Esse problema diariamente Eu também sou muito elétrico E meus colegas todos Devido a profissão Tem que se dar essa pausa E é difícil essa pausa Mas eu sei que é preciso Então Obrigado E você é gente carioca Gente carioca Com muito prazer Grata pela oportunidade Fernando É isso aí Margarida é gente carioca Ela é uma pausa É um colírio Para o nosso olhar Esse é meu rio